Bom dia! Oi, bom dia! Bom dia, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal e com ela, com a Madalena! Deixamos ela aberta aqui para tomar um sol. A gente acabou não dormindo no apartamento do Luiz que a gente mostrou para vocês no último vídeo. Por quê? Porque tinha muita aranha, começou a aparecer algumas baratas e as baratas estavam na cama. Então, essa mocinha aqui... Eu não ia dormir, gente. Barata na cama. Quem é que dorme com umas baratinhas na cama? Nem a pau! Era barata do mato, pequenininha. Vim para a minha cama, minha Madalena, muito melhor. Então a gente dormiu aqui, só tomamos um banho hoje cedo de novo lá no apartamento para aproveitar a água, que a gente vai voltar para a nossa realidade, né? E agora o sol já está nascendo, vou mostrar para vocês aqui o sítio. Ó, então a Madalena ficou aqui, de frente para a casa do Luiz. Ele tem essas duas princesas, que são os cãos de guarda dele aqui do sítio. E olha essa vista, que lindo! O sítio dele fica no meio de uma serra, então agora de manhã está frio. São oito e pouquinho da manhã e ainda está... O sol começou a aparecer agora, mas tinha bastante neblina. Então, eu estava até de blusa, agora já estou morrendo de calor. Agora a gente abriu aqui a Madalena um pouquinho para tomar um ar, né? Trocar um pouquinho esse ar que estava preso. Vamos fazer um café rápido e seguir viagem, né? Encontrar nossos amigos. Sim, vamos encontrar a galera. Encontrar a galera para começar a desmontar, porque uma mala dessa aqui é da galera, a outra é a nossa. Então a gente tem que começar a distribuir as coisas agora, porque senão não cabe em casa. As muamba! Chegamos com as muamba! Vamos que vamos! Para vocês entenderem como o nosso espaço é pequeno, as duas malas não cabem no corredor nesse espaço, com uma deitada. Então essa aqui vai ter que ficar de pé e mesmo assim ela não cabe nesse espacinho aqui. Ela vai ter que ir meio de lado aqui, presa entre o banheiro e o fogão. Agora é a hora da verdade, meu povo. Vamos ver qual vai ser, galera. Vamos ver. Deixa eu ver. A trava carneiro não está passada. Então a primeira parte, deixar ela... Dá uma revivida. Revivida. Abri um pouco aqui os vidros. Vamos lá. Vamos ver. Estão com fé? Sempre. Ah, nem rateou! Nem rateou! Essa Madalena é brava demais. Brava! Linda! Vai voltar. Acabou as férias, Madalena. Vamos rodar, meu bem. Vamos rodar. Galera, se liga. Os cachorros não estão entendendo nada. Eu estou molhando elas e elas não estão percebendo. Agora ela saiu correndo. Aqui é a branquinha. Ou seja, agora uma lava pro lado. Olha lá como está. Esse limpador está tenso o negócio. Vambora, vambora. Estou saudade. Olá, Buena. Categoria 1. Muito obrigado. Galera, eu estava com uma saudade de falar espanhol. Já virei pra Dora e falei, Bruna, tem medo de aranha? De ela com carácia? Queria conversar. Queria conversar. Agora estamos indo pra região dos vulcões aqui da Costa Rica. La Fortuna, a nossa primeira parada. A gente vai encontrar os nossos amigos de Mayara, Kai e Fabiano. Eles estão esperando aí com as encomendas. E também foi aniversário da Kai ontem. Então a gente vai chegar aí pra comemorar com ela, a dar um abraço nela e curtir. Certo? Certo. Enquanto isso, eu estou aqui manejando. Feliz da vida dirigindo aqui nessa Costa Rica. É lindo demais, galera. É verde pra todo lado. Não tem lixo. Paizinho bonito, viu? Paizinho bonito. Acabamos de passar por uma feirinha de rua aqui na estrada e compramos tudo isso aqui de tomate, meu povo. Olha isso. Saiu R$9,50 mais ou menos. Muito barato a gente achou. Nos mercados, galera, tomate é uma das coisas mais caras que tem. Então a gente estava pagando em média R$5. A gente chegou a pagar R$5 no tomate aqui na Costa Rica antes de ir pro Brasil. Então estava muito barato. São tomatinhos pequenos, mas isso aí vai durar praticamente o mês inteiro, eu acredito. Então foi uma boa compra. Paradinha no mercado porque a gente trouxe muita coisa do Brasil, mas precisamos de mistura, né? Precisamos de um pãozinho, precisamos de mistura de ovo. Água, alface, água. Muita água. Muita água. Já está quente de novo. Pãozinho, né? Para tomar café. Aquelas coisinhas de sempre. Vamos lá. Bora. Vamos pegar um pouquinho de alface aqui, ó. O preço até que não está tão caro. Está saindo três pés de alface por R$5.50. Agora a água, minha gente, a água é cara. Olha isso aqui. Doze unidades dessa garrafinha pequena por R$3.300. Não tinha muita coisa nesse mercado, galera. A gente acabou pegando só alface que o preço estava bom e batata. E três alhos, que são R$5.00. Não tem pão, não tem queijo, não tem nada aqui. Vamos procurar outro. Paramos em mais um mercadinho agora, gente. Vamos ver se pelo menos água a gente consegue comprar. E uê, vamos! Uê, vamos voltar para a dieta do ovo. Ficamos lá quase um mês no Brasil sem comer ovo, então está na hora de voltar a comer. É, minha gente, a realidade é triste, ó. Só isso aqui, só isso aqui mesmo, deu R$9.070 colones, que dá um pouquinho menos que R$90 conto. Quando a gente fala para vocês que a Costa Rica é cara, é porque é cara. É cara. Meu Deus do céu. Essa manteiguinha minúscula aqui, duas cebolas. Quantos ovos tem aqui? 15 ovos. Um pão grande de forma e água. 6 litros de água, gente, que isso? R$90. Está fácil. Olá! Oi! Meu Deus do céu, menina doida! Aí eu vou! Chegamos! Chegou a hora de distribuir as muambas aqui para a galera, ó. Já estamos com o Next Sunset Combi Nomads aqui. Bora começar. Quem dá mais? Tenham amigos que tragam uma mala de muamba para vocês. Obrigada! Essa é de vocês. Bom, galera, como vocês viram, nós chegamos, encontramos a galera, já entregamos as muambas deles. Agora chegou a hora da gente arrumar a nossa casa, né? A gente está aqui no camping de La Fortuna. É bem legal o espaço. Depois a gente mostra com calma. E vai ser bom estar num camping agora, porque olha isso aqui, gente. A gente vai ter que tirar boa parte das coisas e colocar lá fora para ter espaço para arrumar, né? Nessa casa está o caos na terra. Gente, vocês não estão entendendo. Está caindo um temporal aqui. Nossos amigos do Combi Nomads estão em live ali. E a One está morrendo de medo dos rojões. Então a gente colocou ela aqui para dentro mesmo. Ela vai esperar aqui com a gente, né? Tem jeito. Está feliz aqui, minha linda? Olha que eu tô confortada. Está tudo bem, viu? Já, já passa. As lâmpagas estão caindo muito perto e muito barulho. Então ela vai ficar aqui com a gente. O churrasquinho de linguiça rolando, arrozinho aqui. Está saindo o feijão ali com carne do Diego também. Ele está terminando de abrir a panela ali. Essa já é a nossa panela nova já. Terminando de não saber como abre e como fecha essa panela aqui. Diego está estreando a nossa nova panela aí, ó. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Meu Jesus amado. E hoje o dia começou diferente, hein, minha gente? Hoje foi minha primeira aula na Madalena. Tive aula de inglês, ó. Não sei quem lembra, mas eu comentei com vocês que eu não tinha inglês. E aí quando eu fui para o Brasil, eu comecei a estudar, a pesquisar algumas escolas de inglês onde eu poderia estudar inglês de forma fácil, de forma rápida, né? Porque eu estou indo para os Estados Unidos e de uma forma que não fosse tão engessada, né? Aquele famoso The Books on the Table. E aí eu escolhi a Planet School, que é uma escola de inglês bem legal que usa esse método aqui, que é o Callan. E estou aprendendo. Tive minha aula hoje particular com uma professora incrível. Estou aprendendo um pouquinho do verbo to be. Agora estou estudando, já acabou a aula. Mostra para a galera aí o que você aprendeu. Aqui, ó. Vou mostrar. Então, esse aqui é o verbo to be, né? I am, you are. Aí sempre que eu estiver fazendo algo agora, eu preciso usar o ING, né? Então, I am working, I am studying e enfim. Está aprendendo devagarinho, mas vai aprender, gente. O desafio da escola é que eu vou conseguir chegar nos Estados Unidos sabendo falar o básico, né? Então, vocês vão me acompanhar aí. Eu vou mostrar para vocês minha evolução e vamos aprender junto. Quem não souber, vamos conversar em inglês aí que a gente treina junto. E diferente de ontem que só choveu, hoje abriu um solzão, gente. Olha isso aqui. Está bem quente aqui, bem gostoso. A gente estava sentindo falta de um solzão. E esse camping, gente, vocês estão ouvindo o barulho das cigarras, né? É muita natureza ao nosso redor. Depois eu vou mostrar com calma. Já prometi ontem, mas hoje sem falta eu vou lá mostrar para vocês com calma esse lugar. Porque antes, minha gente, eu preciso arrumar isso aqui, ó. A gente ainda não conseguiu terminar de arrumar tudo que veio do Brasil. Então, eu vou me dedicar nisso agora. E deixa eu mostrar uma coisa bem legal para vocês. Vocês lembram que minha mãe fez um macramê para a gente, bem bonito, ó. Olha aqui como é que está. Lindão, fica na entrada da Madalena. Ela fez dessa vez uma fruteira para a gente colocar na Madalena. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente quer fazer. E vocês dão opinião aí nos comentários se vocês acham que vai ficar legal. Ó, a fruteira ela fez assim, pegou dois pauzinhos de madeira e colocou o macramê no meio. Minha mãe ainda está aprendendo o macramê, mas eu já fico impressionada como fica legal as coisas que ela faz, gente, ó. Aqui, ó. A ideia é ficar assim. E aí a gente vai colocar banana, laranja, essas frutas. Acho que não vai cair na estrada porque vai ficar bem preso, ele vai esticar para os lados, né? Enfim, acho que vai ficar legal, mas a gente ainda está em dúvida de onde colocar. Comentem aí se vocês acham que aqui vai ficar legal. Agora chega de falação e bora para a luta. E o almoço hoje está compartilhado, galera. Um arroz, feijão, banana, salada e farofa. Depois do almoço não é hora de descansar, galera. É hora de lavar a roupa. A roupa está batendo aqui. Aí aqui já estão as roupas pretas, ali já tem algumas penduradas no varal. Então hoje vamos lavar as roupas que estavam aqui. Antes da gente voltar do Brasil, a gente já tinha deixado essas roupas para lavar. Olha que homem prendado que eu tenho, minha gente. Eu não posso reclamar de nada desse homem. Uma das nossas cordas não coube de ponta a ponta e eu fiz uma gambiarra. O que importa é que a roupa está secando, galera. É isso. Tomara que não chova, né? Porque como eu sou filho de Dona Nilde, quando ela coloca a roupa no varal vai chover. E eu ia começar a gravar o camping para vocês e olha quem resolveu aparecer, galera. O vulcão. Ele estava durante esses dois dias que a gente está aqui completamente encoberto pelas nuvens, mas agora ele deu o ar da graça. Deixa eu dar um zoom. Olha o tamanho desse vulcão, galera. É muito grande. A gente vai tentar fazer uma trilha para ir lá bem pertinho. Ele está adormecido, mas ele não é inativo. E aí vou agora mostrar o camping para vocês. Eles estão começando a construir o camping, né? Então aqui vai ser a futura área dos banheiros. Por enquanto, quem constrói o Alejandro e o filho dele. Então, por enquanto, ainda eles não fizeram essa parte. Aqui eles têm duas cabanas, né? Duas casinhas que eles mesmos construíram. Aquela lá já está pronta e já tem um canadense que fechou mensal. Então esse mês inteiro ele alugou aquela barraca, aquela primeira cabana. E essa aqui ainda estão finalizando a construção. Então ontem mesmo o pessoal estava pintando. E aí, olha isso. É a vista de frente para o vulcão. Ali tem um tanquinho onde a gente estava terminando de lavar as roupas. Inclusive, nossas roupas estão ali todas estendidas no varal. O terreno é bem grande. Aqui tem as madeiras, ó. Que ele vai construir a casa dele aqui mesmo. Nesse espaço onde está a madeira. Então a ideia dele é morar aqui e também ter esses espaços aqui para viajantes, né? Aqui é onde nós estamos ficando. Então nós, Maxi Sunset, Combi Nômades, estamos todos aqui do lado dessa estrutura que é uma área de fazer churrasco, de confraternização. Por enquanto está cheio de barraca aí porque estava chovendo muito ontem. Até hoje de manhã estava chovendo. Então o pessoal jogou as barracas para cá. A Bruna está ali junto com o Diego, com o pessoal conversando e trabalhando também. para cá. Ó, as árvores e as plantas todas ainda estão crescendo. Ele colocou elas há muito pouco tempo. Ó, aqui tem um laguinho que eles mesmo fizeram. Então ali tem uns patinhos. Bem bonito, galera. É que agora o tempo está bem fechado, mas a vista que você tem do vulcão é impressionante. Então é um camping que está começando a ser feito, mas que provavelmente vai ficar uma estrutura sensacional para quem estiver vindo aqui para Costa Rica. E agora vai começar a cair do temporal. Ó, o céu já fechou, o barulho de chuva já começou. Mas antes de cair a chuva, eu vou aproveitar para tomar um banho. Aqui é onde você toma o banho. O céu já é aberto, então já caiu um pouquinho de chuva também. Aí é só ligar o chuveirinho. Água natural, né? Não tem aquecedor. Tomar um banho rápido enquanto chove. Ó o pessoal correndo para buscar roupa. Que condicidência é o amor. A nossa mãe que quer nunca mais que tu. E olha aí galera. Açaí, um macarrão ou um molho vermelho, porque não tinha carne para fazer uma bolognesa. E praticamente um italiano, né? Eu diria que eu já sou praticamente um italiano. Quando sai minha cidadania, aí acabou. Bora comer? Beleza italiano, bora comer. E depois do melhor macarrão do melhor italiano do mundo... Bora dormir? Bora dormir, meu povo. Esse vídeo vai ficando por aqui, então agora a gente está de volta para casa. Estamos de volta para Costa Rica. E é bom demais estar em casa, né? É bom demais ver a família, é bom demais ver os amigos. Estar no Brasil, comer de tudo. Mas estar na viagem, estar na minha casa é a coisa mais gostosa do universo. E agora vocês vão acompanhar a gente pela Costa Rica. Então se inscreve aí e até o próximo vídeo. Beijo, boa noite. Tchau, tchau.